Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma vez numa edição do Diálogos no Museu da Cidade, trazendo discussões relevantes sobre a cidade de São Paulo para a cidade de São Paulo, com a cidade de São Paulo. Hoje, assim como fizemos já em janeiro para fazer o lançamento da nossa revista Memoricidade, estamos hoje fazendo o lançamento de um livro, de um livro Jaraguá, do Caio Reisewitz, que é para a gente uma grande honra poder fazer mais uma publicação, e a gente poder ter mais uma forma de propagação e difusão do conhecimento e da pesquisa que existe no Museu da Cidade. E também tem a honra de poder discutir com uma mesa tão seleta para conversar sobre temas tão importantes como a própria cidade. Nós que vivemos nela, vivenciamos a cidade, temos que conhecê-la da melhor forma possível para que possamos ter uma experimentação, uma experiência mais profunda, mais interessante da cidade, que nos permita ter vivências realmente mais transformadoras, que nos eduquem, que caminhe o nosso olhar de formas diferentes e de formas realmente a entender melhor o outro, a entender melhor as situações, a vivenciar, enfim, mais plenamente o que é a cidade. Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação breve dos currículos dos nossos participantes de hoje, e depois eu vou passar, então, a palavra para o nosso mediador. Então, o nosso primeiro participante é o Jurandir Luciano Sanchez Ross, que é geógrafo, foi chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, de 1983 até 2011, mesmo universidade onde realizou a graduação, mestrado, doutorado e livre docência em geografia física. Participou do mapeamento geomorfológico do centro-oeste e do sul da Amazônia e propôs sua classificação geomorfológica do território brasileiro, contribuindo para a reorganização das nomenclaturas previamente estabelecidas. Jurandir Ross tem experiência na área de geografia com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas, geomorfologia, cartografia, gestão ambiental, zoneamento ecológico-econômico, planejamento ambiental e produção de conhecimento geosscientífico. Temos também Adolfo Monterro Navas, que é poeta, artista visual, crítico e curador independente. De Madrid, nasceu em 1954, mora no Brasil há 28 anos. Como autor, tem publicado livros sobre artistas brasileiros, entre os pais, Anabella Geiger, Regina Silveira, Ana Vitória Mussi, Rosângela Renaud, Arthur Omar, Miguel Rioblanc, Fernando Lemos e o ensaio de fotografia e poesia, afinidades eletivas, entre outros. Tem diversa obra editada como poeta, aforista e tradutor de poesia. Sua última exposição individual foi Poemática, no Centro L8C, no Rio, em 2018. Ganhou da RioArte, em 2001, o prêmio Mário Pedrosa de ensaio de arte e cultura contemporânea. Em 2009, o 15º prêmio Marques Ferreira de fotografia e reflexão crítica, em 2015. Foi honrado, com o título de notório saber, nas áreas em artes, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2016. Assinou a curadoria geral da 14ª Bienal de Arte Internacional de Curitiba, Fronteiras em Aberto, que foi de 2019 e 2020. Temos também Carla Zocchio, que nasceu em 1967, em São Paulo, onde vive e trabalha. Formou-se em artes plásticas pela Fundação Armando Alves Penteado, que é FAAP, em 1990. Desde 2019, trabalha como freelancer na área de design gráfico, desenvolvendo logotipos, identidades visuais, projetos gráficos de livros, catálogos impressos e sinalizações de espaços expositivos. A partir de 2017, começou a fazer pães e depois vendê-los, nascendo assim o pão da bola e o comportilhamento da carreira de designer e padeira. Temos o próprio Caio Reisewitz, que é fotógrafo e mestre em poéticas visuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Por sua graduação em comunicação visual pela Fundação Armando Alves Penteado e frequentou a Escola Superior de Artes de Darmstadt e o Kunst Academy Mais, ambas na Alemanha. Retorna a São Paulo em 1997, cidade onde reside e trabalha. Em 2004, expõe na 26ª Bienal Internacional de São Paulo e, em 2005, participa do Pavilhão Brasileiro da 51ª Bienal de Veneza. no exterior, realiza exposição individual no International Center of Photography em New York e na Maison Européenne de la Photographie em Paris e na Foto Xangai na China e na Galeria Joan Prats na Espanha, entre outras mostras. Em 2014, realizou o Ensaio Jaraguá, trabalho exposto na Casa da Imagem do Museu da Cidade de São Paulo, que é a obra que agora foi publicada nesse formato de livro. E, por último, e ao menos importante, o meu colega, Henrique Siqueira, que é sociólogo com mestrado pelo Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Especializou-se em curadoria de cidade e fotografia produzida em São Paulo. Implantou o projeto da Casa da Imagem e atualmente coordena o núcleo de curadoria do Museu da Cidade. Organizou a série de livros sobre fotógrafos do acervo, da instituição e os catálogos de exposições. Atualmente, desenvolve pesquisa voltada à história da ocupação do perímetro central da cidade e dos grupos minoritários e suas formas de resistência. Percebemos, então, que estamos absolutamente bem acompanhados de pessoas realmente que têm muito a contribuir para o nosso debate. Então, encerrando essa etapa de apresentação, eu, Danilo, que sou o coordenador do programa Diálogos no Museu, passo, então, a palavra para o meu querido colega e o mediador dessa live, Henrique Siqueira, que dará, então, continuidade aos nossos trabalhos. Aproveito para agradecer a SMPED pela sessão dos intérpretes de Libras e agradecer a todos pela presença e participação. Não se esqueçam de registrar as suas opiniões, impressões e fazer perguntas para que os nossos participantes possam respondê-las. Obrigado a todos. Boa tarde. É uma felicidade estar com todos vocês, iniciando a conversa sobre o Pico do Jaraguá e o ensaio fotográfico realizado por Caio Reis em 2014. Naquele ano, esse trabalho foi apresentado em uma exposição organizada pela Casa da Imagem e agora, após uma pausa, foi aprimorado com a inclusão de cartografia, de imagens históricas e ganhou a sua versão em livro. Apesar de longo, esse tempo se mostrou generoso à reflexão sobre o ensaio e seu contexto, seja por parte do artista e de seu universo criativo, mas também para o museu, que passou por intensa discussão interna e ajustes fundamentais para o seu reposicionamento como museu de cidade. Nesse período, no contexto urbano, foi implantado o Plano Diretor de 2015 e a expansão da cidade ganhou novas orientações. As queimadas não pouparam a mata em uma das laterais da sua elevação e as tratativas de regulamentação do território indígena continuam inconclusas. No final desses oito anos, que muitas vezes deixou o artista, eu e a instituição, angustiados, por fim, durante a quarentena do primeiro semestre do ano passado, também foi generoso para que o paulistano pudesse olhar pela janela, física ou virtual, e contemplar o seu arredor. E lá estava o Charaguá, com sua imponente paisagem, predominando sobre São Paulo. Finalmente, a pausa também foi generosa ao aproximar o Museu da Cidade à imprensa oficial, duas instituições públicas de excelência voltadas à cultura. que celebraram a parceria que viabilizou a publicação do livro Jaraguá. E para comemorar o lançamento, reunimos, neste final de tarde, o artista Caio Reisavitz, a designer Carla Zocchio, o crítico Adolfo Monterro Navas e o geógrafo Jurandir Ross, para uma conversa que reúne cidade, geografia, arte e design. Então, iniciando o diálogo, convido o professor Jurandir Ross para assumir a palavra. Ok. Boa tarde. Eu agradeço, então, o convite que foi formulado pelo Henrique Siqueira para participar desse evento, do evento do lançamento do livro Jaraguá, do artista Caio Reisavitz, não sei falar direito, e no primeiro momento eu fiquei assim, oh, oh, meu Deus, falar do Jaraguá para o pessoal que vai tratar da questão, que trata, que vê o Jaraguá numa perspectiva mais artística, mais lúdica, não é? E aí, eu fiquei, bom, mas eu não soube dizer não, eu tenho uma tendência de dizer sim para tudo que me aparece pela frente. Aprendi, não sei com quem, que dizer não às oportunidades é dizer não para muitas coisas que vêm depois das oportunidades. Então, aprendi isso com a vida, talvez. De qualquer modo, eu recebi o livro, né? Através do Henrique, e foliei, olhei, gostei, e descobri que o livro tem um viés bastante geográfico, talvez seja por isso que tenho me convidado, né? Tem um viés geográfico, uma, mostra ao longo do tempo e no espaço a paisagem, a paisagem natural, a paisagem cultural, quer dizer, a paisagem inserida nesse contexto do Pico do Jaraguá e dos seus arredores. É impossível, impossível, para um cidadão paulistano não reconhecer, não olhar, não ver, quase que todo dia, de algum ponto da cidade, o Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é um marco, ele é um símbolo do município, ele é um símbolo da cidade. E, eu diria que, eu sempre me refiro ao Pico do Jaraguá, porque, na minha adolescência, um dos lugares que eu gostava muito de passar o domingo era ou no Ibirapuera, ou no Zoológico, ou no Pico do Jaraguá. Eram os três lugares que eu visitava. O Horto Florestal, algumas vezes, poucas, mas o Pico do Jaraguá, com frequência, o Zoológico, com frequência, o Parque Ibirapuera, com frequência, ou seja, aquela procura pela paisagem, pela natureza. Então, isso foi uma coisa que me marcava muito na adolescência. E subi muitas, e muitas, e muitas vezes o Pico do Jaraguá pela trilha, não pela estrada que tem lá, mas pela trilha no meio do mato, e que chega até a um certo ponto e depois sai do mato e anda no campo e vai até os dois topos que o Pico tem. Então, isso eu vivi bastante, eu vivi bastante isso. Eu não sei quantas vezes. E o ano passado, eu fiz um trabalho didático para uma editora e uma das aulas que nós fizemos no campo, eu fiz uma parte da aula no Pico do Jaraguá, porque eu achei que era um lugar muito interessante para a gente falar de paisagem natural e falar de paisagem cultural. Então, a gente tem paisagem natural no Pico do Jaraguá e tem paisagem cultural em todo o seu entorno e inserida no próprio conhecimento, no próprio reconhecimento da existência do Pico do Jaraguá, que também acaba sendo uma questão, acaba sendo, não, é uma questão cultural. Então, eu começaria dizendo que quando nós pensamos no Pico do Jaraguá, nós estamos pensando numa coisa lúdica, porque tem uma representatividade importante para a cidade, não só na perspectiva do relevo, da paisagem natural, mas da história, porque quando a gente vai correr atrás, vai atrás, nós descobrimos que o Pico do Jaraguá foi um ponto de garimpo de ouro, lá no século 17, 16, não me lembro agora, não é? E uma coisa que ele representa, porque ele não é um relevo comum que aparece em todo o contexto dos arredores da cidade, ele é quase que exclusivo, ele tem uma réplica, ali em Araçariguama, tem outra réplica, lá em Jundiaí, e tem outra réplica, lá em São Roques, Cerca dos Cristais, São Roques, Cerca do Japi, em Jundiaí, Cerca do Votorura, em Araçariguama, são serras, morros residuais elevados, constituídos por rochas extremamente duras, Cerca do Votorura, que é o quartizito, e faz parte de um contexto que eu vou falar um pouquinho sobre daqui a pouquinho. Então, os bandeirantes, os portugueses, ajudados pelos brasilíndios que vieram aí com a colonização, eles sabiam que essas rochas, elas vinham quase sempre acompanhadas de ouro, de filões de ouro, de filetes de ouro, e se tinha ouro nas rochas, tinha ouro nas aliviões que estavam ao redor, então eles iam correr nas aliviões, que é onde o ouro se acumula. Então, começa por aí. Quando nós olhamos um pouco mais nessa perspectiva, nós vemos que o Pico de Zaraguá era um ponto de orientação para a saída dos bandeirantes para o interior do país, e os bandeirantes foram marcas importantes na circulação e no domínio do território, na ocupação do território, o que fez o Brasil ficar do tamanho que ele é, muito em função dessa coisa do bandeirante, do bandeirantismo, digamos assim. Então, quando você pensa em ciclo da mineração, o ciclo da mineração não começou em Minas, começou no Vale do Ribeira, passou pelo Pico de Zaraguá e terminou em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, não é? Sempre atrás dessa procura. Então, o Pico de Zaraguá é uma paisagem natural presente ao longo da nossa história, da história de São Paulo, da história do Brasil. O livro, porque o livro é um livro de arte, mas é um livro de uma arte geográfica, enfatizando isso. E falou um pouquinho, um pouco mais do que é essa paisagem natural e essa paisagem cultural que nos rodeia. Ou melhor, que rodeia o Pico de Zaraguá. Nos rodeia porque nós estamos inseridos nisso, não é isso? Então, tá bom. Vamos ver se eu consigo fazer a abertura aqui dos slides. se eu tiver algum problema, eu peço para vocês me ajudarem, tá bem? Vocês estão vendo? Alô, tudo bem? Sim, professor. Já está. Então, muito obrigado para responder, porque agora eu fico falando para a tela e dentro dos slides mas não vejo vocês. Tá bem? Então, tá bom. Vamos lá. Então, quando nós falamos do Pico de Zaraguá, nós estamos falando de algo que, como eu disse, como é que é o negócio aqui que não quer. Deixa eu fazer uma coisa aqui para eu descer. É que eu estava com a tela grande ligada e ele não queria me obedecer. Muito bem. Então, Pico de Zaraguá e as paisagens de seu entorno, nós podemos começar falando um pouquinho dessa foto, né? Que é uma foto tirada de vista aérea e que a gente consegue ter uma visão que a gente normalmente não tem no Pico de Zaraguá, que é essa visão do alto, né? Uma visão do alto. E quando nós olhamos isto, nós percebemos aspectos que são da natureza e aspectos que são da sociedade, aspectos que são da paisagem natural e os aspectos que são da paisagem cultural. Começa pela presença de duas antenas, provavelmente a gente está até passando por elas agora, que são antenas de transmissão, de informação, mas o que a gente vê é um relevo alto, ponto agudo de 1.135 metros de altitude, rodeado de vegetação de mata e de campos que não, os campos não são naturais, são campos antrópicos, né? E a vegetação também não é obrigatoriamente a vegetação primária, é uma vegetação de mata, mas é uma mata que veio secundária, que veio depois, porque nesses 500 e poucos anos em Brasil a mata atlântica foi quase totalmente devastada do que nós temos dela hoje, isso aqui é um fragmento da mata atlântica, não é? No meio da cidade, não é? É uma recomposição natural, quer dizer, é uma, como se diz, uma regeneração, uma auto-regeneração, mas ao mesmo tempo nós vemos que essa auto-regeneração dessa mata atlântica que está nos arredores do Pico do Jaraguá, ela vai sendo ameaçada pela penetração das áreas urbanas que vão chegando, que vão pressionando, que vão, como se diz, vão comendo pelas beiradas. Então nós temos lá no fundo as áreas lá da planície do Rio de Tietê e que já está todo urbanizado, temos aqui as áreas ao redor do Pico do Jaraguá que está todo urbanizado. e temos a paisagem natural do Pico do Jaraguá que tem algumas distinções, então veja, nós temos uma parte mais baixa onde está a mata, onde está o campo natural e temos uma parte mais alta a partir de uma certa altitude que não tem cobertura vegetal de mata e sim de gramíneas, de algumas gramíneas, às vezes rochas expostas. Agora, por que acontece isso? Nós temos uma diferença significativa, o material litológico que permeia toda essa massa rochosa, esse bloco rochoso que está aí é uma rocha só, é um quartizito, que é uma rocha muito dura, muito quartzo, o quartzo é um mineral que não se solubiliza muito facilmente, então, enquanto as rochas que estão ao redor do Jaraguá são rochas também duras porque são do cristalino, elas têm mais, os minerais, os materiais que a compõem são mais solúveis, então, a elaboração, a construção do relevo no entorno do Jaraguá, onde estão as outras rochas cristalinas, ele é mais rebaixado, enquanto o tupico do Jaraguá, o Japi, o Oturuna, o Cristal, que são os irmãozinhos do Jaraguá, são sempre nessa altitude dos mil, mil cento e trinta e cinco metros, mil cento e trinta, por aí, com esses topos aguçados, isso por quê? Porque eles resistem mais ao rebaixamento, antigamente, antigamente não, há uns tempos atrás a literatura geomorfológica chamava isso de superfície das cristas médias, que o perfil geomorfológico que está aqui no livro do Caio, mostra justamente isso, mostra lá em cima do pico do Jaraguá um tracejadozinho, na página cinquenta e cinco, superfície das cristas médias, depois tem a superfície que não está representada, a superfície de São Paulo, superfície de São Paulo, então a superfície das cristas médias do Abissame era esses topos altos, que estão entre mil cento e cinquenta e mil e duzentos metros de altitude, e que por coincidência são sempre de quartizitos, enquanto que a superfície de São Paulo, que está em torno dos oitocentos, dos oitocentos metros, oitocentos, oitocentos e cinquenta, são associados aos morros, aos morros de topos mais arredondados e mais rebaixados, que rodeiam e permeiam toda a faixa do Planalto Atlântico. Então, esse é o contexto geológico, geomorfológico, que a paisagem do Pico do Jaraguá nos mostra. Agora, alguém pode perguntar assim, ah, que interessante, nunca tinha percebido isso, por que será que aqui, nessa parte mais alta, não tem vegetação? É porque a temperatura mudou, porque o clima é diferente? Não, não é por causa disso. É porque a declividade é tão acentuada e quando a gente subia pela trilha, a gente subia por aqui assim e dava a volta aqui atrás e chegava no Pico aqui por trás, entre este, este topo e este, porque a declividade era um pouco mais baixa. Esta vertente sul do Pico do Jaraguá é uma vertente extremamente inclinada, extremamente inclinada. Então, enquanto do outro lado a vegetação quase chega até o topo, deste lado ela para nessa altitude dos 900 e poucos metros e daí para frente só tem afloramento rochoso. Afloramento rochoso, portanto, não tem soros, só tem afloramento rochoso e tem nas partes mais úmidas algumas, vamos dizer assim, alguns lampejos de vegetação mais exuberante um pouco, arbustos e granites. Então, por isso que nós temos essa parte mais alta como sendo uma área de relevo aguçado, de vertentes muito inclinadas e sem a presença praticamente de solos e apenas aflorando o material rochoso bastante rústico, bastante resistente, não é? Bom, isso aí, vamos passar para frente. Então, as paisagens naturais elas se versus as paisagens culturais. As paisagens se constituem por elementos estáticos ou não? quando a gente olha o pico do Jaraguá e eu olho ele já faz 50, 60 anos, ele está sempre igual. Ah, então as paisagens naturais são estáticas. Eu estou olhando assim, mirando, porque aqui na minha janela eu vejo o pico do Jaraguá todo dia, em cima de um prédio. Bom, ah, são estáticos ou são dinâmicos? Aí eu digo nas aulas, as paisagens naturais são dinâmicas. Ninguém acredita porque ninguém vê. aí as paisagens são dinâmicas no tempo e no espaço. Paisagens naturais são dinâmicas, tem uma dinâmica invisível, ela acontece todo dia, devagarinho, escondido, pela ação da água, pela ação do vento, pela ação do ar, pela ação de processos químicos e físicos. não vamos entrar em geomofologia agora, mas as mudanças são de tempo longo, tá? E são invisíveis. Ah, mas a gente às vezes vê uma enxurrada carregando sedimentagem. Isso sim, isso é visível. E também faz parte da paisagem natural. mas quando essa paisagem natural, ela já se transformou numa paisagem cultural, ou seja, numa paisagem que a atividade humana, a inserção humana, foi inserida nela. Então, o que nós temos no Pico de Jaraguá é que uma parte desse Pico de Jaraguá ainda podemos chamar de paisagem natural, ainda que tenha alguma coisa lá de inserção humana, as tolas, as escadas, a estrada, o caminho que sobe, as trilhas no meio da mata, né? São efeitos da paisagem cultural. E a paisagem cultural? A cidade é uma paisagem cultural? A rodovia é uma paisagem cultural? Ela tem uma dinâmica que é visível. A gente vê. Porque ela é curta, ela é curta, ela é rápida, né? E, portanto, se ela é rápida, no nosso tempo, histórico de vida, no tempo, no nosso curto tempo de vida de cada um de nós, é possível observar que a paisagem humanizada, antropizada, ela tem uma dinâmica que é visível, tá? A gente tem dificuldade de medir essa velocidade dessa dinâmica, mas ela é visível porque novos objetos vão sendo inseridos na paisagem, novas alterações, novas ruas, novas cidades e atribuídas. Bom, quando nós pensamos aonde está inserido o Pico do Jaraguá nesse desenho, nesse desenho, desculpe, nesse mapa do relevo do Brasil que nós fizemos, ele está inserido nesse contexto dessas serras aqui, dessas serras que fazem parte do Planalto Atlântico, que vem lá, desde o Nordeste até Santa Catarina. Mas tem umas áreas que são mais serranas, Caparaó, Mantiqueira, Órgons, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, Serra de Itaquim, Serra de Itaquim, São Francisco, todos por aqui assim, tá? E todas elas muito relacionadas com relevos altos, íngremes, marcados pela presença de rochas graníticas que são muito duras e também por rochas quartizíticas como essa que sustenta as formas altas do Pico do Jaraguá. Coisas desse tipo, as serras são desse tipo, tem essa característica montanhosa de vertentes inclinadas, murros altos e assim por diante. Mas veja, como nós estamos num país de clima tropical úmido, mesmo sendo montanhoso, a vegetação da Mata Atlântica ocupava tudo isso e continua ocupando algumas delas e até se auto-regenerando em algumas delas. Outro aspecto, onde o relevo é menos inclinado e menos alto, a ocupação humana ao longo desses 500 e tantos anos também aconteceu. Então nós temos essas pastagens, esses campos aqui, que não são naturais. O natural é essa vegetação que está aqui atrás, não é? Então, área de morros, estradas, rodovias, tudo aí. E tudo modificado pela ação humana. Podemos dizer que isso aqui é uma paisagem natural? Não, isso aqui é uma paisagem cultural. Tem uma interferência humana aqui muito forte. mais natural ela é aqui, onde ela não tem interferência. Bom, esses morros, os mares de morros do Abissabra, os morros de São Luís de Paraitinga, que foram cobertos de floresta e que hoje são cobertos de graninhas e eucalipto. Mudou. Isso aqui é o Rio Paraíba do Sul, é o Rio Paraitinga, desculpe, formador do Rio Paraíba. Tudo faz parte desse contexto de onde está o Pico do Jaraguá. Esse mapa geomorfológico do estado de São Paulo, eu estou fazendo marketing, fomos nós que fizemos aqui no laboratório de geomorfologia, mas veja, ele mostra aqui o Vale do Paraíba do Sul, na bacia de Itaubaté e em continuidade, vocês talvez não estejam vendo, mas tem isso aqui, eu vou mostrar mais de perto agora, os relevos da bacia de São Paulo, onde nós estamos, onde o Pico do Jaraguá está. Então, está dentro dessa continuidade, dentro desse alinhamento estrutural que marca a geologia e a geomorfologia da região sudeste do Brasil e, sobretudo, do leste de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste do Paraná. Aí, um detalhe daquele mapa, veja aqui a bacia de Itaubaté, Ilha Bela, a bacia de Itaubaté, a Serra do Mar, as planícias costeiras, Santos e São Vicente estão aqui e, nesta continuidade, nesse alinhamento, está aqui a bacia de São Paulo, a bacia sedimentar de São Paulo, o Rio Quietê, a planícia do VTT, a planícia do Rio Pinheiros e o Pico do Geraglá, está aqui assim, escondidinho, nesse bolo enorme de relevos, de grandes formas de relevos que comandam essa área toda. Bom, isso aqui é um mapa geológico da área metropolitana, foi feito pela implada Barra e TT e nós temos aqui uma visão um pouco mais detalhada desse alinhamento estrutural que acompanham aqui a cidade de São Paulo e onde o Pico do Geraglá está em si. O Pico do Geraglá está exatamente aqui nessa área onde eu estou indicando a seta. Aqui nesse vermelho são granitos e outras rochas. O Pico do Geraglá é o quartizito que está aqui. Isto aqui é a Serra da Cantareira, Serra da Cantareira que vai embora e se junta com a Serra da Madiqueira e o Pico do Geraglá está entre a Serra da Cantareira e a Serra de Itaqui, que está aqui, que está aqui e que vai na direção de São Roque, Sorocaba e Itú e que se constitui por granitos. Logo mais aqui na frente vai encontrar uma outra serra, outro morro, irmãozinho do Pico do Geraglá que é o Vuturuna que é aqui em Araçariguama. Bom, eu não vou ficar explorando essa questão geomorfológica e geológica, estou apenas apresentando para a gente ficar mais ou menos situado onde nós estamos. Esse é o mesmo mapa enfatizando as planícies que nós temos no meio dessa morraria toda, dessas serras. Tudo isso que é amarelo são fundos de vagues, planos ou quase planos e planícies fluviais. São partes muito significativas dessa cidade. São o outro lado, o lado oposto do Pico do Geraglá. Enquanto o Pico do Geraglá está a mil, o topo está a mil e sete e trinta e cinco metros, a planície aqui está a setecentos e trinta metros. Então, veja, entre a planície, setecentos e trinta e cinco, e o topo, nós temos um gradiente topográfico bem grande, não fiz essa conta aí, mas tem alguns metros aí, duas, 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 quanto mais? Duas centenas, três centenas de metros. Bom, aqui o mapa mostrando as altitudes, então veja, o Pico do Geraglá é um desses daqui, veja a continuidade da Cantareira, o Pico do Geraglá, entra para cá, Serra do Itaqui, e vamos nessa direção oeste. Bom, portanto, essa faixa aqui norte da área metropolitana, ela está marcada por essa condição serrana. Às vezes a gente ouve assim, o pessoal falar do clima, porque as condições da barreira que a Serra da Cantareira exerce a entrada das ondas de umidade do litoral. O litoral está aqui, não é? E há, de fato, uma penetração das massas úmidas que fazem chover muito mais aqui próximo do reverso da Serra do Mar, a Serra do Mar está aqui, e vai chovendo menos e nem sempre tão menos aqui na parte central. Nós vamos falar um pouquinho disso também, porque quando falamos do Pico do Geraglá e do papel que ele exerce na cidade, como algo lúdico e geográfico e geológico e geomorfológico e cultural, portanto, ele tem que ser entendido em todas as suas dimensões. Esse é um mapa que mostra como o relevo é muito inclinado. Tudo que é roxo são as áreas de vertentes muito inclinadas, com inclinações acima de 17 graus ou 30%. Então a gente vê que onde na São Paulo nasceu e cresceu até a década de 60, também vamos mostrar um pouco isso, ele cresceu onde as condições de relevo eram mais favoráveis. E depois ele começou a invadir, desculpe, invadir não, expandir-se para as áreas do entorno onde as condições de relevo são menos favoráveis. Olha a mancha da cidade, olha a mancha da área metropolitana. se nós medirmos daqui no extremo oeste ou extremo leste dá 70 quilômetros. Se nós medirmos de norte para sul dá 40 quilômetros. Ou seja, nós temos uma mega área urbana, mega área urbana com 22, 25 milhões de pessoas, né? Vemos que a natureza foi totalmente mexida, foi totalmente alterada. o relevo, o soro foi totalmente impermeabilizado, mas a Cantareira está aqui, a floresta da Cantareira está aqui, ameaçada como está aqui, por exemplo, por uma ocupação irregular, mas segurando um pouco porque tem aqui uma unidade de conservação. O mesmo acontece aqui no Pico do Geraguan, que é uma unidade de conservação, parte estadual do Pico do Geraguan, né? Que a mata está lá e a cidade rodeia, 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 e se não tomar cuidado, ela ocupa, ocupa clandestinamente, ocupa irregularmente, tá? Bom, essa é uma foto velha, antiga, mas mostra um outro aspecto, quer dizer, uma outra visão da cidade, tudo que é azul aqui é urbano, tudo que é vermelho é vegetação. Então, quando nós olhamos Pico do Geraguan, ele está aqui, por aqui, certo? Nesse bolo aqui. E é um bolo que está vegetação natural, né? É auto-regenerado, rodeado de cidades, certo? Rodeado de cidades. Bom, as áreas das represas, eu não vou ficar discutindo isso, porque senão não gasta muito tempo, né? aqui é um mapa geológico com um recorte artesanal que eu fiz aqui para dar uma aula, para dar aula com a mancha urbana, tudo que é esse contorno azul é mancha urbana, quer dizer, que ocupa a parte da vacia sedimentar, que é um relevo melhor, mas, melhor não, relevo é menos inclinado, e tem topos mais planos, por exemplo, o divisor aqui do Tamadotei e do Pinheiros é percorrido por uma avenida, né? A avenida chama-se Jabaquara, depois não sei o que, não sei o que, depois a Avenida Paulista, certo? E mais para frente ela vira a avenida que vai lá para o lado do Sumaré, que eu esqueço sempre o nome. Bom, Pedros de Moraes, lembrei. Então, tá, aí nós temos a cidade, né? Uma visão, um recorde da cidade, nessa área roxa, roxa, vermelha, sei lá, é onde a cidade está no sedimentar e o verde é onde a cidade se expandiu para a área do cristalino, a área dos terrenos do cristalino, das rochas mais duras e de vertentes mais inclinadas e de relevos mais altos, certo? E aí tem uma contribuição do professor Vilassa da FAUUSP e depois retrabalhada pela professora Marta Grostein, não sei se você pariu o nome direito, que também era professora ou é professora lá da FAU ainda, e tem aqui uma construção que só temos até 1983 que eles fizeram e que mostra a cidade, né? o rio Pinheiros, o rio Tietê, o pico de Jaraguá estava aqui, mais ou menos por aqui assim, né? A reprensa Billings, agora a Pirêmia, desculpe, a Billings não tinha ainda, né? Isso, 1881 era assim, 1905 assim, 1914 assim, continuava bem pequenininha, 1930 desse jeito, né? 1930 já tínhamos as duas grandes represas, porque elas foram feitas a partir de 1927, né? 52, 62 e a cidade começou a pular os rios, aqui em 52 ela já pulou o rio Tietê na direção norte e já pulou o rio Pinheiros na direção oeste, Osasco por aqui assim, né? 72, 62, pulou mais, adençou mais, 72 adençou mais, 83 adençou mais, e quando olhamos hoje, a cidade está toda pipocada, ela é maior do que ela é isto hoje, ela está toda pipocada de áreas de expansão urbana, descontínua, às vezes descontínua, com a tendência de cada um desses pontos descontínuos de ocupação urbana, a tendência é eles se unirem, progressivamente se unirem, então, se juntarem, né? É um processo de conurbação. Então, bem, nós temos aqui o rio Tietê, temos o rio Pinheiros, temos a ferrovia que vai para Campinas e Jundiaí, e temos aqui assim, ó, aqui assim, por aqui assim, o Pigo do Jaraguá. não é? Bom, a paisagem urbana, a paisagem cultural, a paisagem cultural da cidade do seu entorno, do Pigo do Jaraguá do seu entorno, é uma grande modificação. Então, por exemplo, aqui está o rio Pinheiros, o rio Pinheiros com o seu traçado retificado desde 1927, mas aqui está o traçado original do rio, que é esse azul, o rio era assim, cheio de meandros, porque aqui era uma planície, a planície do rio Pinheiros, aqui também tinha a planície do rio Tietê, para dar uma referência de onde nós, uma referência, isso aqui é o onde corre o cavalo, como é que se chama? Hípica, não é? E, portanto, aqui é a Cidade Universitária, essa aqui é a raiz da Cidade Universitária, tudo isso aqui é USP e Butantã, Butantã está aqui, que está em evidência, e aqui está o campo da Cidade Universitária, que fazia tudo parte de uma única fazenda, a Fazenda Butantã, certo? Lá no século XIX, ou anterior. Um pedaço, uma imagem do rio Tietê, antes, ainda existe esse pedaço, pouco alterado, mais abundante, já um pouco acima de Suzano, por exemplo, mostrando que o rio Tietê também era todo cheio de sinuosidades, meandros e planície, e, portanto, tudo isso são áreas que alagavam, sempre alagaram, porque as planícies fluviais são, por natureza, territórios, planícies, relevos, formas de relevo produzidas pelo rio. Isso aqui foi tirado da tese do Luz, com o Doutor Luz, algumas outras imagens também, orientando a professora Caíra Rodrigues. Isso aqui mostra a clareira que foi aberta para construir-se a rectificação do rio Pinheiros. Então, nós estamos olhando o rio Pinheiros aqui na direção sul, na direção da sua cabeceira, tanto é que tem umas partes mais altas aqui, que era da área do Morumbi, e a gente vê o quanto ele fazia curvas meandros. E essas áreas todas ao redor são áreas de inundação natural, de enchentes natural, porque são áreas que pertencem ao rio. Aqui outros exemplos, não é? Como era, olha aqui, um pedaço do rio Pinheiros aqui próximo de Jaguaré, próximo da Fosco Tietê, aqui, olha como ficava quando chovia muito e olha como fazem para se livrarem das inundações. Constroem aterros, constroem aterros. Então, os aterros fazem com aterros de 2, 3, 6 metros de altura, fazem com que um pedaço, a área aterrada, se livre das inundações, mas a água procura outro lugar, não é? Então, aqui mais um exemplo, aqui mostrando já o rio Tietê e o rio Pinheiros retificados, totalmente retificados. Aqui é o tal do Cebolão. Quando nós vamos nesta direção norte, nós vamos exatamente na direção do Pico do Gerardá. Quando alguém chega de avião aqui, para pegar, para vir na direção do Puso, aqui no aeroporto de Congonhas, geralmente o avião faz esse contorno aqui, vira para cá e vem nessa direção. Passa... Professor, aqui é o Henrique, queria lhe pedir para concluir em cinco minutos. Ah, que bom, eu já vou terminar, tá? E obrigado, pelo aviso do tempo, porque eu perco um pouco a noção do tempo. Então, nós temos tudo isso aqui como área que era plana, que era da planície, que hoje está urbanizado, como se a GESP aqui, USP aqui, e vários outros. outro exemplo da cidade que vai ocupando as paisagens dos morros do entorno, né? E mais... E olha que interessante isso aqui, a foto do início da... Antes de 1920, no espigão da Paulista. E olha a Paulista hoje aqui, não é? Olha o que era há 100 anos atrás, olha o que ela é hoje. Então, a paisagem cultural, ela se modifica muito rapidamente e não perdoa nem mesmo a legislação ambiental que quer proteger as águas que são fornecedoras, fontes de mananciais que fornecem água para a cidade, né? Essas áreas, todas são áreas que não eram para ser ocupadas pelo urbano, mas que o urbano ocupou. Irregularmente, mas ocupou. E aí temos vários aspectos do crescimento da cidade, um crescimento absolutamente impossível de controlar, né? E vamos tendo vários aspectos dessa expansão quase que espontânea, mas não se iludam, não são favelas, são bairros estruturados com loqueamento, tá? Sem infraestrutura, mas estão ali, foram implantados, não foram invadidos, né? Outro exemplo. Olha aqui, essa foto da direita da minha janela, então eu vejo o Pico do Jaraguá todo dia, tá? E vejo, sou obrigado a ver também uma chácara aqui, que é do série de um grande banco brasileiro, os prédios aqui, os novos prédios da região de Osasco, né? E o Pico do Jaraguá tá lá, a silhueta tá lá, toda lá, né? Então eu tenho o prazer de todo dia poder dizer, bom dia, Pico do Jaraguá, estou aqui, continuo te vendo, você é quase eterno, mas nos arredores a gente vê isso aqui, e vê isso aqui também, não é? Bom, chove muito, às vezes chove mais de dois milímetros, dois milímetros por ano, mas às vezes chove só novecentos. Quando chove muito, inunda tudo, quando faz seca, falta água nas cidades. E veja, 140 milímetros de chuva, 120 milímetros, isso aqui, quando acontece, são verdadeiras catástrofes, porque inunda tudo, 120 milímetros são 120, 120 litros de água por metro quadrado, não é? Então é muita água. E estão aí as imagens do início do século XX, dos meados do século XX, e por tudo isso, é muito mais que o Pico do Jaraguá, é um símbolo da cidade de São Paulo, por tudo isso e muito mais. É bonito, é imponente e quase que eterno. É isso aí, minha gente, muito obrigado pela paciência. Voltei. Bom, isso aqui é uma aula, então eu passei muito por cima, muito rapidamente para dar uma ideia e para mostrar a importância da escolha do Caio em fazer o livro. Em fazer o livro. Parabéns, Caio. Professor, agradeço a apresentação do ponto de vista geomórfico do Pico do Jaraguá, muito esclarecedora e que enriquece a nossa visão do Pico. eu gostaria de acrescentar as informações geográficas e culturais que o sítio do antigo Paiol, o sítio da Cava, da Olaria e do Caminho, foi tombado pelo Compresp em 1919, desculpa, em 2019, reconhecendo a sua relevância histórica e antropor arqueológica. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o crítico Adolfo Monterro Navas, de agradecer a sua participação no livro e o texto com a sua larga amplitude de análise. Gostaria também de fazer um agradecimento à bibliotecária Joana Dark e à sessão de raros da Biblioteca Mário de Andrade pelo acesso à cartografia e à acolhida que tivemos. Adolfo, é com você. Tudo bem? Eu imagino que eu ia ser um pouco mais breve, não? Mas, em princípio, tem que celebrar a chegada do livro, não? Você, José Henrique, falou sutilmente de uma pausa, lembrando que tanto a exposição como o texto que provocou e o pensamento sobre o livro vem justamente de 2014. Então, isso significa que atravessamos aí uns períodos históricos diversos, com umas paisagens até políticas diferentes a quais estamos agora de outra forma, quase melancólica ou dramáticamente. O livro, a meu ver, já que está Carla, a designer, acompanhando-nos, o livro tem que ser celebrado também porque responde muito certamente ao projeto expositivo, vamos dizer assim, ela responde ao hibridismo, vamos dizer assim, com aquela palavra um pouco usada, já um pouco quase de modé, da mostra, que se a mostra ela tinha uma versatilidade expositiva, ou tinha, como dizer, tinha uma construção de sua visualidade que acaba sendo muito presente no próprio livro, de tal forma que o livro, se pode dizer que é um livro, não é um livro de arte, eu colocaria que é um livro de artista. Isso, pelo valor dos conteúdos e do espaço gráfico, como se trabalhou. Então, isso é interessante, a meu ver, porque combina ou se sintoniza com algumas características do trabalho do Caio, claro que o livro foi feito por Caio Reciwit e a Carla Sócchio, em parceria, como deve ser, como corresponde, em sintonia e em afinidade, em afinidade visual e em afinidade conceitual. essa exposição e o livro como, vamos dizer assim, como correlato da exposição, o livro acaba sendo também uma tradução ou uma extensão de como existe uma construção do discurso estético, do discurso fotográfico, do discurso artístico, que passa por reunir ou vincular ou trabalhar com distintas visualidades. No caso, aí vem um pouco a presença de Yolandir como geógrafo, o livro pode ser contemplado de distintos ángulos e ele tem uns materiais diversos e, vamos dizer assim, complementares que não são só as fotografias do Caio, quer dizer, é um trabalho pensado desde o começo como uma construção cultural de uma visualidade que está mais perto dos trabalhos fotográficos ampliados que da própria fotografia. Por sorte, claro, a Casa de Imagem é um espaço que bem conheço, por sorte, é um espaço que contempla a fotografia histórica, a fotografia moderna e a fotografia contemporânea, que se não existe, não existiria, e acho que a poética de Caio Resiguit estaria nessa terceira margem interessante, não existiria uma dicotomia ou um conflito entre fotografia-fotografia e arte-fotografia. Um livro se coloca justamente nesse patamar, nesse patamar com vários frentes, com vários diálogos, a existência de fotografias apropriadas ou de pinturas de mapas e as próprias fotografias do Caio fazem do livro uma obra diferente, uma obra cultural, uma obra que tem outro peso, tem outro valor. eu, no texto que escrevi na época, verdadeiramente, nunca se sabe sempre como a gente escreve e depois passa o tempo e o texto de alguma forma fala mais, até melhor que na época. do Caio Cano. Evidentemente, a crise que existe com a natureza ficou acelerando-se, então, qualquer contemplação crítica, o análise um pouco crítico de nossas condições, de nossas relações com a natureza, aporta uns dados ou umas sensações muito desagradáveis. Na época, pelo fato da escolha muito simbólica de Caio, de ser o pico de Jaraguá, como já se falou, verdadeiramente é um símbolo icônico da metrópole de São Paulo e, ao mesmo tempo, é praticamente um iceberg, quer dizer, um iceberg porque tem muita intrahistória dentro dessa geografia, dessa construção. E é curioso que Caio tenha escolhido de forma certeira esse emblema geográfico da cidade. eu, na época, chamei muito a atenção para, precisamente, para aquelas imagens que são muito características da obra do Caio Reciwit, para imagens que são, que pedem uma implicação, vamos dizer assim, ou uma contemplação um pouco espiritual, um pouco além do que estamos vendo. Nesse sentido, eu fiz associação com essa descendência alemã, dessa descendência romântica alemã, quando existia um pensamento e uma poesia quase juntos, o caso do poeta Rodelin sempre me chamou a atenção, e claro, a cultura alemã, ela tem, curiosamente, tem esse grau de espiritualidade latente. Se, não me resisto a ler, precisamente, o epígrafe que coloquei no texto, do texto chamado Mirante, que era do Friedrich Rodelin, que dizia assim, e que tem, espero que tenha, que tenha ainda que ver com o que estamos falando, que eram quatro versos que eram os seguintes, que a natureza faça brillar a imagem dos tempos, que ela permaneça enquanto estes passam tão rápido, tudo é obra da plenitude, o alto do céu brilha assim, para o homem como árvores coroadas de frutos. Esse alto do céu, essa valorização da natureza, independentemente dos tempos, quase o que o Jorandir chegou a falar como uma dinâmica invisível, porque é uma paisagem natural, é uma paisagem cultural, e eu fiquei chamando muita atenção para as imagens que Caio trabalha sobre a natureza, nas quais, de alguma forma, existe uma potência ou uma necessidade de mostrar algo que nos sobrepassa, algo que nos inquire, é algo que, de alguma forma, é desmesurado. E, nesse sentido, claro, se aproxima muito mais de uma concepção mais perto das imagens um pouco do sublime, que é de uma concepção de beleza convencional. São sempre imagens de natureza que nos produzem certa instabilidade, porque alude algo ilimitado, algo que está um pouco fora de nossa escala e de nosso tamanho. E, nesse sentido, eu repasava no texto, falando um pouco dele, essa necessidade de olhar um pouco com outra medida, justamente com medidas que temos de alguma forma perdidas, porque estamos olhando muito para baixo. O pico de Jaraguá representa um alto e representa a necessidade, vamos dizer assim, simbólica de olhar para o alto, de levantar de alguma forma a medida, levantando os olhos. Eu fiz essa associação com a cultura alemã que exige habitar poeticamente a terra, o próprio Roderlin falava assim, como uma reconquista ou uma como um novo religatio, vamos dizer assim também, com a própria natureza, com a própria geografia. No caso do Cayo, me parece interessante, depois de ver já o livro e ver de novo as fotografias do pico de Jaraguá que precisamente não tem antenas, por exemplo, e tem umas cores às vezes surpreendentes, quer dizer, existe dentro da própria política algo paradoxal na fotografia de Cayo que pode parecer paisagens naturalistas, paisagens que são com uma certa fidelidade ao referente, mas que curiosamente logo tem um grau de estranheza. e aí fazem parte dessa, vamos dizer assim, desse, existiria um ponto de fissionalidade muito, já muito contemporâneo, no qual a veracidade das imagens e a verdade fotográfica, elas estão articulando-se de outra forma. o caso de que as fotografias de Cayo do Pico do Jaraguá sejam, por um lado, como possíveis, como reais, entre aspas, ao mesmo tempo são construídas, quer dizer, esse paradoxo de verdade e ficção não existiria como conflito. Se vemos que seu trabalho por um lado é quase apolíneo, no sentido de medida, de orden, de enquadre, de técnica, de leitura da imagem, de leitura da cromática, da leitura da luz, do próprio grau da imagem, da espessura, da textura da imagem, todas essas observações, toda essa prática medida, vamos dizer assim, afiada, curiosamente, mostra uma paisagem a maioria das vezes exuberante, quase que podíamos dizer que dionisíaca. Então, é interessante pensar que se pode criar uma verdade fotográfica precisamente com umas articulações de trabalho pós-foto ou de algum grau de, vamos dizer assim, de artifício, entre aspas. Então, esses paradoxos fotográficos são interessantes na medida em que esse grau de fissionalidade está presente. E eu chamaria também a atenção depois de que estive vendo o livro um pouco com perspectiva, outras novas questões que eu acho que são significativas que aparecem na obra do Caio e que eu podia ter escrito mas que, por sorte, percebi agora. E um pouco uma questão para mim central que norteia um pouco as coisas é a relação sujeito-natureza. Quer dizer, o próprio fotógrafo, mas é o sujeito do século XX. Quer dizer, há uma crise do sujeito que se explica um pouco até na heteronímia e nessa tendência à fissionalidade da imagem e na apropriação com os trabalhos de outros. Então, isso seria por um lado uma coisa. Outro aspecto também de, vamos dizer assim, de crise seria a crise da natureza explicando-se através dessa paisagem escolhida que é uma paisagem, diríamos, que virgem, como havia às vezes, quase ignota, assim, como se fosse um nascedor da imagem, como se fosse um grau zero da paisagem, diríamos melhor, porque ele está interessado em mostrar uns lugares que nos levam a outro ponto interessante. A outra crise que poderia existir e que é um pouco mais abrangente, na qual estamos inseridos, seria que tem a ver também com esse conflito entre o sujeito e a natureza, que seria a crise do espaço. onde entraria, claro, a paisagem e a natureza. Mas a crise do espaço, ela é, de alguma forma, mais abrangente. O espaço, a meu ver, ele foi favocitado pelo tempo e, a sua vez, o tempo foi devorado pela velocidade. Então, nos encontramos com uma situação que não é aquela do no lugar do antropólogo Mark Auger, que era dos aeroportos, dos lugares de trânsito. Não é esse no lugar. Nós estamos em um no lugar mesmo, porque estamos absolutamente faltos de peso específico no lugar. Não falta fio-terra, não falta terra. O que falava o Roderlin, de que se habita a terra, como falei, poéticamente, o homem habita esta terra. carne. Então, essa conexão com a terra é uma conexão também com a geografia. Quer dizer, na fotografia de Caio Resiguit, eu vejo que há uma razão da paisagem, que eu acho que um termo pode ser válido, na medida em que é uma fotografia que tem um certo pensamento geográfico e, sobretudo, porque está querendo considerar ou colocar em pauta esse conceito do local ou do lugar, porque os espaços que fotografa, eles são todos virgens, são todos natureza praticamente pura. Aquela referência na qual a dinâmica é invisível. Não existem essas fotografias esculturizadas. Então, é interessante pensar que o trabalho do Caio tem uma preocupação, tem uma escuta para essas vozes da natureza. No fundo, nossa relação com a paisagem passa por escutar essa voz da natureza que está sobrevivendo. Quer dizer, essa sobrevivência, tenho a impressão de que é essa sobrevivência que ele está fotografando. O valor, diria que teria um valor ético, além do estético. Toda a poética e o trabalho do Caio recebe tendria um valor ético em esse sentido. Penso sempre que, claro, todo esse trabalho fotográfico está sempre sendo de camadas, de informações reveladoras, por exemplo, quando usa em uma grande parte do seu trabalho os termos indígenas. Quer dizer, existe uma relação entre a linguagem e a toponinha. Quer dizer, a maioria ou grande parte são todos nomes indígenas que aportam como se fosse uma latência na imagem com esses títulos, que estão colocados bem a propósito. Não sei se posso esticar-me um pouco mais, mas, em princípio, eu queria fechar um pouco estas observações pós-libro com esse pensamento desse trabalho sempre com ênfase como construção cultural. É uma fotografia que não quer ser só fotografia. Me parece que a virtude dos trabalhos fotográficos de alguns artistas que também são fotógrafos, esse achado de estar nessa terceira margem da imagem que coabitam muitos aspectos e muitas características que são de várias áreas, são da fotografia e são da arte. Então, me parece que o livro não é a primeira vez que Caio faz livros de artista, conheço algum livro que tem um exemplar só, me parece que esse cuidado no livro também é outro trabalho, outro fruto, vamos dizer assim, esticado da própria exposição, é como se fosse o último boomerang lançado daquela exposição, é justamente o livro, o livro, se se fizesse um retrocesso, em um replay possível, rovinando a exposição, o livro estaria também como outro objeto que também produz significantes e significados interessantes. Acho que por aqui fico. Muito obrigado, Adolfo. Antes de passar a palavra a Carla Zóquio, a quem eu agradeço pela dedicação, profissionalismo e incrível generosidade na elaboração do projeto gráfico, eu também queria agradecer em nome do Museu da Cidade de São Paulo e do nosso diretor Marcos Cartum a parceria e a acolhida que tivemos no governo do Estado e na imprensa oficial e de modo muito especial a equipe editorial e de produção e aos maravilhosos técnicos que não mediram esforços para que o livro obtivesse uma excelência de qualidade. Queria dizer também, não sei se vocês estão vendo, que o livro ele já está disponível na loja virtual da imprensa oficial. eu passaria então a palavra para a Carla Zóquio para fazer as considerações sobre o trabalho e a produção do livro. Olá, boa noite a todos e a todas. Então, foi um prazer enorme no começo desse ano ter esse livro em mãos assim, porque foi muitos anos de pensamento, de inauguração, de espera também e finalmente no começo desse ano foi um presente bem bacana poder folhear. e a gente, como disse o Adolfo, a gente pensou muito realmente em trazer a exposição para dentro do livro e ele é bem assim, praticamente é como se fosse um voo em cima do Jaraguá, assim, a gente pensou muito nesse aspecto visual de ter essa essa sei lá, essa leveza assim, né, e intercalando com os textos e tal e foi sempre como sempre uma parceria com o Caio o desenho foi feito a quatro mãos e duas cabeças e a gente ficou muito feliz com o resultado tiveram alguns pensamentos também em relação a papéis no projeto gráfico e não tenho nem muito o que dizer sobre ele porque acho que vale realmente pegar na mão e ver quem quiser e puder e é um prazer enorme estar aqui ouvindo vocês e estar aqui junto e é isso não tenho mais muito o que falar muito obrigado Carla eu queria eu vou ser mais contido por conta do tempo mas eu queria fazer uma especial referência ao Caio Reisowitz artista que eu tenho a maior admiração e respeito pelo trajeto e pelo trabalho e quero aqui deixar o especial agradecimento por sua parceria com a Casa da Imagem na época do desenvolvimento do ensaio na época da exposição e todo esse período até chegarmos aqui ao livro Caio então passo a palavra para você precisa desmutar o som por gentileza desculpa vamos lá obrigado Henrique obrigado Adolfo obrigado Jurandir que eu conheci agora eu queria aqui também não deixar de agradecer o trabalho extremamente profissional da Andressa da imprensa oficial que realmente nós ficamos muito concentrados em conseguir um balanço muito bom nas cores nos tons de equilíbrio no papel e isso foi possível foi muito bom eu fiquei muito muito feliz com a qualidade da impressão desse livro logicamente agradecer muito a Carla por mais uma parceria são vários livros que a gente já fez junto e esse em especial está nos dando um prazer incrível e queria começar aqui com alguns pontos que eu notei primeiro do Jurandir que quando ele fala que quando ele era criança ele frequentava o Jaraguá e uns parques e eu também queria falar que eu desde criança sempre reparei no Jaraguá e sempre foi muito importante eu sempre fotografei o Jaraguá é isso que eu queria falar em várias obras em várias outras oportunidades uma vez teve um leilão de pratos e eu fiz uma foto do Jaraguá a primeira obra para o clube da fotografia é uma foto do Jaraguá quer dizer o Jaraguá ele sempre foi muito presente na minha vida e coincidentemente quando eu estava desenvolvendo o projeto para a Bienal de Veneza que se tratava dos interiores que representavam o poder onde eu fotografie igrejas barrocas e construções modernas eu fui cair no gabinete da então prefeita de São Paulo Marta Suplicy e nesse gabinete que eu estava fotografando mas eu estava fotografando a arquitetura do gabinete havia uma pintura do Jaraguá e como o Adolfo também fala sobre essa questão do tempo quando eu fotografo com uma câmera de grande formato eu faço uma ou no máximo duas fotos essa questão do tempo ela é muito ela é muito presente até no momento de elaborar a imagem então não é uma fotografia instantânea é uma fotografia pensada mas voltando a essa situação eu fiquei olhando para o lado e tinha uma pintura do Jaraguá uma pintura maravilhosa que está reproduzida aqui no livro agora me faltou o nome do autor nós temos duas pinturas que pertencem à coleção do município da cidade de São Paulo as duas foram fotografadas e eu olhei e falei assim um dia eu vou fazer um livro do Jaraguá e esse 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 momento surgiu então no momento que eu me encontrei com o Henrique o que o Henrique me convidou para desenvolver o projeto para a Casa da Imagem então estava já na ponta da língua eu falei olha eu quero muito fazer um projeto sobre o Jaraguá já não tinha ideia de por onde começar aliás tinha assim por fotografias históricas e aí ocorre uma coisa que vem desde o meu mestrado quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo eu tinha uma dificuldade muito grande de descrever o meu trabalho de forma escrita por eu trabalhar com a imagem que representa alguma mensagem para mim era muito difícil escrever sobre isso eu sempre fui apoiado por vários autores que escreveram críticos que escreveram sobre o meu trabalho mas eu mesmo escrever sobre o meu trabalho era uma coisa muito difícil então bem no final assim com o meu orientador Fajardo grande orientador eu estava quase perdidão assim eu descobri um caminho uma saída foi quando eu me deparei com a com a obra do do Joaquim Reis o Joaquim Reis é um heterônimo meu é um personagem inventado não sou eu é uma outra é um outro lado do Caio é quando eu deparei com os heterônimos do Fernando Pessoa eu falei olha eu vou vou ir nessa linha eu vou inventar um heterônimo meu e esse heterônimo chamava Joaquim Reis e esse Joaquim Reis ele veio na década de 20 para São Paulo e teve uma influência muito grande pelos dadaístas europeus e logo chegando em São Paulo teve contato com os modernos com a turma do Mário de Andrade participou dessas excursões com a Tarsila enfim estava nesse grupo mas como uma pessoa anônima e ele começou a fazer colagens e essas colagens eu usei como meu projeto para para justificar o final do meu mestrado então através de um trabalho prático e através de uma análise crítica dessa terceira pessoa que eu tinha inventado quando quando surgiu essa oportunidade de fotografar o Jaraguá eu estava muito envolvido em fotografar várias coisas outros projetos ao mesmo tempo da cidade de São Paulo pelo ar visto de cima então era uma fase que o drone já existia mas muito pouco muito pouco mesmo e tinha essa vontade de fotografar o Jaraguá do céu então assim talvez um ponto de partida de tudo isso o Joaquim Reis ele era um grande amigo do Adolfo Manterro Navas que era um balonista que o levava em em determinadas ocasiões para passear no balão e nessas ocasiões ele começou a fotografar o pico do Jaraguá isso por volta de 1932 por que eu dou essa data? porque em 1932 começaram a ser desenvolvidos os primeiros filmes para câmeras de pequeno formato coloridos tanto os americanos na Kodak quanto os alemães na Agfa e o Joaquim Reis ele tinha muito contato com a Alemanha porque ele era um imigrante então com aquele momento difícil da guerra ele conseguiu ir para a Alemanha conseguiu comprar uns filmes e conseguiu fazer esses primeiros registros do pico do Jaraguá visto de cima essa é basicamente a ficção ou a realidade que eu tento mostrar através dessas cores e através da manipulação das antenas por fotografias tiradas por mim em 2014 mas que a vontade nessa ficção é que fossem fotografadas em 1932 então por isso essas cores dos primeiros filmes coloridos e por isso que essa essa vontade de não ter a antena junto e aí vai para algumas palavras do do Adolfo quando ele fala da ficção e da realidade que eu acho muito bonito eu também quero citar aqui que essa essa minha esse meu envolvimento toponímico com com as minhas obras ele já vem de longa data eu inclusive antes de entrar no mestrado na USP eu já fazia referência o tempo inteiro as minhas obras tinham nomes tupis e quando eu fiz o mestrado tinha algumas matérias optativas e eu fui cair na ECA nas letras e fiz um curso de toponímia indígena para tentar compreender um pouco melhor porque a língua indígena ela não é cartesiana nós temos 180 línguas indígenas e em diferentes lugares do Brasil ela é entendida de forma diferente então não existe um dicionário cartesiano que diz que um mais um é dois quer dizer isso entupia é isso não existe existe uma interpretação do Teodoro Sampaio há muito tempo há muito tempo atrás existe outras interpretações enfim mas uma das interpretações para Jaraguá é protetor do vale que faz jus a toda essa toda essa informação que o Jurandir passou no começo da fala e eu continuo sempre utilizando o nome estupis e agora eu já estou até num ponto que eu invento o nome estupis eu pego e construo uma uma palavra a barique ou sei lá tem vários títulos um surundu não sei o que é isso mas dou títulos de uma obra com esse nome então essa vontade muita muito grande de também estar querendo representar uma realidade ficção uma ficção real do nosso país do Brasil eu anotei aqui mais uma coisa do Adolfo a contemplação espiritual quando ele fala isso eu vou tentar voltar para uma coisa daquela situação que eu estava fotografando na prefeitura de São Paulo e olhei para o lado e vi aquela pintura então o tempo da fotografia para mim é muito importante hoje de manhã mesmo eu estava falando com uma amiga justamente sobre a sobre o processo de fotografar eu me entendo muito mais como um artista que usa a fotografia do que um fotógrafo que faz arte isso vale-se do conceito então o tempo na fotografia eu não sou um fotógrafo imediato eu não sou um foto jornalista não tenho nada contra os foto jornalistas acredito que existem excelentes foto jornalistas que me que me emocionam mas eu não sou eu não sou um fotógrafo de instante né tanto que é muito muito raro a presença humana nos meus trabalhos e quando tem ela é extremamente concentrada assim então eu fotografo muito pouco pessoas ou tento até tirar as pessoas dos meus trabalhos e e uma outra coisa assim que eu queria falar quando o Adolfo falou da crise no espaço até refletindo um pouco sobre o momento que a gente vive aqui no nosso espaço batendo recordes diários de números de mortes um problema muito grande de condução do governo com essa com essa catástrofe que está acontecendo com nós todos né então é um momento realmente difícil eu queria também colocar que quando nós estávamos imprimindo o livro que foi em outubro novembro do ano passado era uma época que estava tudo muito fechado e o ar estava muito bonito o céu estava sem poluição não tinha muito trânsito nós saímos todos assustados com máscaras proteções e lá na gráfica também tudo extremamente protegido né em alguns momentos eu estou tentando falar do tempo em alguns momentos saindo da gráfica indo para casa eu passava numa ponte mais alta e via um resquício do Jaraguá então o Jaraguá ele tem uma coisa ele sempre está na nossa paisagem quando você vai passando pela cidade num lugar mais alto sempre atrás de um prédio às vezes dá para ver uma sabe toda hora você está vendo Jaraguá e isso é muito fascinante e por isso que eu queria dedicar realmente esse trabalho a essa montanha que pertence à nossa paisagem e no mais eu acho que é isso não sei se vai abrir para a pergunta eu estou bem feliz assim com com o resultado do livro eu acho que ele eu fiquei muito feliz com o resultado da exposição acho que a montagem e a apresentação foram momentos muito muito bons assim e que eu fiquei muito contente junto com o Henrico de solucionar problemas de espaço eu lembro que a gente usou as cores assim foi muito legal muito precioso muito obrigado Henrique por toda colaboração Mônica pelo apoio e sem vocês também seria possível fazer uma exposição tão pontual e muito obrigado novamente por todo por toda essa calma né Henrique de nós passo a passo sairmos resolvendo todas as dificuldades que iam vindo né a gente vai tendo essas dificuldades está com a ideia focada na cabeça e tem muito essa vontade de não estragar a história geral por conta de uma ou outra dificuldade então foi um trabalho muito intenso de superar as dificuldades e superar as dificuldades com você Henrique foi um prazer foi muito bom muito agradável então é mais ou menos isso obrigado Caio eu queria dizer que que estamos abertos a perguntas vocês podem lançá-las no chat do Youtube mas eu queria lembrar Caio que o nome do artista que você menciona é o Jorge Furtado e ele foi um pintor do início do século passado as suas obras estão sob guarda da coleção de arte da cidade que fica no Centro Cultural São Paulo e fazer essa retificação eu também queria fazer um esclarecimento que o Museu da Cidade de São Paulo ele tem vários acervos entre os quais um acervo de fotografia histórica com perto de 90 mil negativos e a Casa da Imagem surgiu na em 2010 justamente para fazer a leitura crítica deste acervo e tentar a sua complementação com a fotografia moderna e a fotografia contemporânea como mencionou o Adolfo nós estabelecemos nessa tentativa de localizar e mapear a produção fotográfica paulistana três linhas de trabalho entre as quais o registro do território da cidade primeiro foi feito um registro pelo fotógrafo e artista Edu Marim que tratava da subjetividade num raio de um quilômetro ao longo da Casa da Imagem em segundo lugar o Tuca Vieira fez um ensaio com 203 fotografias sobre a mancha urbana da cidade e coube a você Caio por uma linha que você já vinha desenvolvendo voltada à paisagem voltado à pintura à representação da toponime da topografia o registro do Jaraguá ou seja essa que é a nossa maior referência em escala e também a referência predominante na nossa paisagem bom foi um prazer imenso e uma felicidade imensa participar dessa conversa promover esse encontro como eu disse no início o encontro de geografia de cidade de arte de design e finalmente eu queria antes de encerrar agradecer a todos e todas que participaram da conversa pelo canal do Youtube desejo uma boa noite a todos e aí o o o o o o o Obrigado.